Pois é, Ruivinha. Mata máquinas como eu mato cerveja. A sorte nos trouxe a salvadora de Meridiana. Só... Eloi. Pode me dizer por que está caçando ardilosos no meio do território Tenecfi? Não, caçando não. Coletando. Eu posso explicar. Depois, os ardilosos que matamos não estão sozinhos aqui. Essa selva está cheia deles. Eles são cruéis. Não desistem nunca. Pensei em usar as minas deles para proteger o acampamento. Mas não temos o suficiente. Você é caçadora. Pode se livrar dos ardilosos e conseguir meus lançaminos ao mesmo tempo. Vou garantir que você receba por isso. Escrito às pressas, mas esse contrato tem tudo o que você precisa saber. Entendi. Minas e os ardilosos não vão mais causar problemas. Obrigado. Isso deve ajudar nas nossas defesas. Toma seu pagamento. Eu sou Danura a propósito. Desculpa se eu fui ruidia antes. Você estava ocupado demais. Vocês são coletores. São da equipe do Kerouf? É, com certeza. E estão atrás de peças para essa armadura logo aqui? Nosso líder, Werend, era obcecado pelo oeste proibido. Ele colecionava todas as histórias que encontrava sobre ele. E tinha certeza que o que precisava para fazer armadura estava nessa selva. Ele não teve medo dos Tenecfi? Ele achou que dava para evitar eles. Mas uns dias atrás, encontramos um tirânico. O Werend atraiu ele para longe do acampamento. Mas desde então não vimos. E agora ele sumiu e nem temos o projeto da armadura dele. Está trancado dentro do baú dele. Talvez você possa rastreá-lo. Mesmo que só ache os restos mortais dele, a chave do baú deve estar com ele. Eu posso cuidar disso. Só precisa cuidar do seu pessoal. Cuida sim. Aqui. As informações estão nesse contrato. Achei a chave do Werend. Então ele morreu mesmo. Era um bom homem. Pelo menos salvou a todos aqui. Espero que a chave nos mostre como honrar a sua memória. É um mapa. Com os locais de coleta marcados. Eu tinha razão. Ele queria que terminássemos o trabalho. Terminar a armadura. Só que a equipe ainda está ferida e cansada. Eu não posso pedir isso para eles, Eloy. Você tem tempo para mais alguns contratos? O que quer que eu faça? O Werend marcou uma praia que vimos antes de montar o acampamento. Acho que eu sei o que ele estava procurando. Brutamontes. E os furafuças que fortalecem eles. As peças do Brutamonte vão deixar a nossa armadura mais resistente. Eu vou tentar, então. Conta pra mim. O Werend marcou uma entrada neste mapa. Pelo que parece, ele estava procurando algo debaixo d'água. Preciso que você descubra o que ele podia estar procurando lá e traga de volta aqui. Vou ver se posso fazer algo. Tenho que ir agora. Boa sorte. Aqueles Tenecfi apareceram do nada. Eu agradeço a sua ajuda. Foi um prazer. Achei o que o Werend procurava dentro d'água. Ele sabia que havia ruínas antigas lá embaixo. Eu coletei o que pude. Aquelas adoradas histórias dele compensaram. Pena que ele nunca viu as ruínas. Aqui o seu pagamento. Eu vou garantir que essas peças virem a armadura que o Werend imaginou. Eu já vou indo. Obrigado pela ajuda. De novo. Eu caçei o Brutamonte pra você. Esse será o complemento perfeito pra armadura do Werend. Vamos deixá-lo orgulhoso. Então, pode fazer a armadura. Certo. Algum problema? Eu encontrei uma mensagem do Werend no verso do mapa. Dizia apenas, Toma conta deles, Danur. O homem que sempre tinha um plano me deixou encarregado da equipe. E isso é ruim? Eu quase nunca sei o que estou fazendo. O que ele estava pensando. Pelo que tenho visto, você tem feito um ótimo trabalho cuidando de todo mundo. Acho que a gente tem conseguido se virar. E agora vamos conquistar aqueles cacos por nossos esforços. Se algum dia você voltar pra Ocázia, passa no nosso acampamento principal. Até lá, essa armadura vai estar pronta. Você pode ver a gente ganhar o prêmio do Kerou. Eu vou tentar. E aí E aí Tchau.